No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um dos meus itens favoritos da minha coleção, que é o Minibus. Essa versão é inspirada no Curta Small Fry, que aqui no Brasil saiu como Pequeno Grande Erro. E esse Curta estreou no cinema junto com os Muppets, e eles passavam antes do filme Os Muppets. E saiu Pro Deloge em 2012, e o filme Muppets estreou em 2011. Apesar do Curta sair no final de 2011, essa edição só saiu no final de 2013, saiu em agosto de 2013, na D23, que é uma feira de exposição que reúne os fãs da Disney, vários artistas, diretores, tem vários itens exclusivos, e além disso também tem muitos lançamentos futuros que a Disney lança, e eles colocam tudo lá nessa feira. Então essa caixinha custava 29 dólares na feira, e no ano passado, quando eu pesquisava no Ebay, eu tava com muita vontade de comprar pra mim, variava entre 100 a 120 dólares. E eu ganhei esse presentaço da minha namorada no ano passado também, e é um dos itens que eu... Nossa, eu acho muito, 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 muito legal. E o que eu fico mais impressionado são todos os detalhes que estão presentes aqui nessa caixa. Essa caixinha aqui é de plástico, eu antes achava que era de acrílico, mas não era. E isso foi um pouco decepcionante pra mim, porque eu tinha alta expectativa que era uma coisa mais rígida. Então é uma coisa que você tem que ter muito mais cuidado, assim. Eu nunca tive coragem de tirar ela da caixa, porque eu acho que eu vou fazer alguma coisa, assim, depois que eu tirar, eu acho que eu não vou conseguir colocar direito. O detalhe que eu tava falando em relação ao curta é justamente aqui, a bata frita é igualzinha a que você vê logo no início do filme, a caixinha do hambúrguer aqui, que tá atrás, é igual também. Esse copo de refrigerante ou suco, sei lá, é a mesma coisa. A caixinha também, é a mesma. Essa caixinha é bastante interessante, lembra muito da McDonald's, assim, que tem vários joguinhos e coisas pras crianças se distraírem. Aqui tem algumas palavras que as pessoas vão procurar aqui, tipo, gude, aqui, chicken, ketchup, enfim, você pode ir procurando aqui, justamente que nem as do Maquilante Feliz mesmo. Essa caixinha vem aqui dentro e ele vem aqui. Então, esse aqui, basicamente, isso. Isso aqui, dobra. Pode parecer exagero da minha parte, mas eu acredito que essa é uma das figuras mais detalhadas que eu já vi de toda a história, assim, sendo lançada. E ainda mais pela Mattel. A Mattel costuma muito, nas figuras mais baratas, assim, elas não têm sempre tinta, assim, em alguns detalhes. E nesse daqui, se eu colocar uma foto do curto aqui do lado dele, vocês vão ver que, tipo, é muito, muito, muito parecido. No curto aqui do Brasil, o Woody até comenta que esse buzz tem 8 centímetros de altura. Mas eu não sei, em relação ao áudio original, quantos centímetros ele fala. Mas esse buzz tem aproximadamente 12 centímetros. E eu acho que a escala dele é muito próxima ao curto. A cena que o Woody tá com mini buzz, hoje já virou um clássico, assim, e é bastante popular essa foto, porque virou meme, assim, na internet. Tem vários memes em relação a isso. Outro momento que ele também aparece no filme é em cima da cabeça do Rex. E eu lembro também que ele rouba o chapéu do Woody e coloca justamente na cabeça dele. Eu já vi alguns vídeos que coloca o próprio chapéu do Woody e encaixa perfeitamente bem. Eu acho que o tamanho tá bastante compatível ou curto. Então, antes de ter essa versão, eu já tinha a versão da Mattel, que era a que vinha junto com o Zurg, que é uma versão um pouco menor. Mas, assim, eu acho que é bastante representativa também. Eu vou colocar aqui, pra vocês verem mais ou menos como fica a mesma fotografia. Eu comprei em 2018, eu paguei em torno de 10 dólares. Foi muito barato, assim, eu gostava muito da minha coleção, eu achava que representava bem, assim. Depois que eu vi essa da D23, eu fiquei com muita vontade, assim, em relação ao tamanho. E pela caixa, assim, a caixa, pra mim, é o grande atrativo. O que eu acho ruim dessa edição da Mattel, que lançaram em 2016, esses dois menores, é a falta do detalhamento, assim. O Buzz, ele não tem as mãos pintadas de roxo, nem nos braços. E o Zurg, também, falta a parte prateada ao redor da boca. E o vermelho aqui, né, o contorno da roupa e nos braços também. Então, no ano passado, eu consegui comprar essa edição do chaveirinho na Disney. E eu achei ela bastante legal. Ela custou 10 dólares. E ela tem um botãozinho aqui atrás. E se você apertar, ele dispara o laser. E tem som. Achei muito legal. É bastante parecido com a versão da Mattel. No entanto, assim, no entanto, tem até alguns detalhes, assim, que eu acho até mais legais, assim. Além do laser e do som, ele tem, se você reparar aqui, ele tem essa parte pintada, assim como o de lá. O detalhe da mão aqui, em roxo e verde, aqui não tem nada, sabe? Eu acho que, assim, o rosto da Mattel é muito melhor. Eu achei que os olhos aqui desse da Disney tá muito grande. Mas ainda assim, eu acho que pela dificuldade que hoje em dia esses dois estão, assim, pra encontrar até no eBay. Eu olhei há pouco tempo atrás, tava em torno de 50 dólares. E esse aqui, 10. Nossa, esse daqui tá ótimo. Eu acabei ficando com esses dois aqui. Especialmente por causa do Zurg. Assim, porque é a única bandeira, assim, de... Tem até uns Funkos do Zurg, que é muito parecido com esse aqui, mas... Assim, não tem arminha, como no curta. E eu acho que esse daqui acaba... Os dois juntos aqui, acho que fica bastante legal. Por isso que eu acabei não me desfazendo dessa versão também. Eu queria mostrar pra vocês também aqui... Esse UD, que é da Mattel, ele tem aproximadamente 24 centímetros. E eu acho que o Minibus da Mattel, de 2016, que vem com o Mini Zurg, acho que eles ficam bem pra essa versão aqui. Inclusive o chapéuzinho aqui do UD, cabe nele também. Fica muito legal. A medida aproximada desse Minibus e Zurg, ele tem cerca de 6,5 centímetros. Um detalhe que eu queria falar dessa edição, é que embaixo dos pés do Minibus, tem as duas rodinhas que dá pra ele patinar que nem do curta. Eu acho que esse detalhe, a Mattel mandou super bem, assim, por ter feito isso, assim, sabe? É um item realmente de colecionador mesmo. E aqui na própria caixa, diz que é um conteúdo pra adulto, né? Pra colecionador adulto. Uma curiosidade que eu queria falar, é sobre o Poultry Palace, né? Que ele aparece no curta, e não sei se vocês viram, mas ele aparece também no Toy Story 4. Uma das cenas logo no início, quando a Bonnie tá com a mãe e o pai lá, viajando, mostra lá o Poultry Palace bem rapidamente, assim. Mas eu acho muito legal. E existe um Poultry Palace de verdade também, lá no Parque da Califórnia, o Adventure. E é muito legal, porque é igual a esse formato aqui dessa caixa. E lá vem de frangos, com vários tipos de molho. E até eles brincam, né? Tem um zangzinho em cima, de lá, dessa lanchonete. E eles falam que tem até os brindes e tudo, assim, na parede e tal. Mas que são os brindes do mesmo do curta. Mas, infelizmente, é só ilustrativo, não é verdade. Acho que se você chegou no meu canal, eu acho que você já deve conhecer o canal História de Brinquedo, lá do Luke. Mas, se você não conhece, eu vou deixar os links aí embaixo, pra vocês acessarem. No canal História de Brinquedo, do Luke, que é formado... Na verdade, nem é formado. O Luke é pós-graduado em Toy Story. Ele é o cara que eu conheço, que mais estuda de Toy Story, assim. Que lembra de detalhes, de todos os brinquedos em cada canto do filme. E do Small Fry, do Luke, ele comenta sobre várias versões que já existiram aí, do Small Fry. E o canal dele é excepcional, assim. É o canal que tem mais conteúdo de Toy Story aqui do Brasil. Então, como eu falei pra vocês, eu nunca tive coragem de abrir a embalagem. Porque eu acho que o mais legal dele é justamente essa embalagem, sabe? É incrível. Mas, no canal da Mirella, ela tem o mesmo item. E ela abriu, ela teve coragem de abrir. E, se vocês verem também, se vocês querem ver ele aberto, acesse o canal dela, que é muito legal. Ela sempre coloca lá a vida das coisas que ela recebe de Toy Story. E eu acho que vale muito a pena seguir também.